Fala pessoal, tudo bom? Sou eu, Paulo Sérgio, estou aqui com o meu filhote. Oi gente! Paulinho. E ó, chegou mais uma dinossauro, né Paulinho? A Ravena. E a gente vai fazer um unboxing de quem? Qual é o nome dela? Ravena. Da Ravena, né? Bom, meu filho que está ali deitado, não está querendo aparecer muito no vídeo, que foi o Fernando para variar, foi lá no aeroporto pegar para nós, né? Muito obrigado pelo resgate. Estou chegando agora e nós vamos conferir aqui em primeira mão quem é a Ravena. Para você conhecer, veio aí do criatório Reptarium. Obrigado. Primeira vez que a gente compra com a galera do Reptarium, vamos ver como é que está. Aqui, vamos abrir, puxou, abriu. Olha aqui, ela mostrou como é que ela vem, ó. E é isso aí, galera. Chegou a Red Tail, a BCC Red Tail. Essa aqui é a Ravena. Uma jibóia, boa constrictor, constrictor, né Paulinho? Que chega com uma menorzinha aqui de casa, mas que vai ser, com certeza, o quê? A maior. A maior, né, aqui de casa. Vamos abrir aqui, ou não. Vamos ver aqui se a gente vai precisar de uma faca para abrir. Acho que a gente já abriu, veio uma... Um saquinho. Um saquinho, olha isso. E como? Olha isso, olha que linda, que linda, que linda, que linda. Olha, Paulinho. Olha isso, olha que linda ela. Cinza, cinza, cinza. Olha o Red Tail. Olha o Red Tail. Olha o tamanho da quantidade de Red Tail da bruta. Segura aí, Paulinho. Paulinho já é íntimo, né? Terceira serpente, né, Paulinho? Aham. E aí? Curtiu a Ravena? Curti. Ah, legal. Pô, veio com toda a documentação, óbvio, né? E se você curtiu, dá o like, tá? Calma, não acabou ainda não, rapaz. É, curtiu, dá o like, ó. Veio com a documentação, já fiz ok. Não, se você curtiu a Ravena. Ah, se curtiu a Ravena. Dá o like. Veio toda a documentação, que a gente já vai ficar aguardado. Já vai para uma... Já vai para a nova casa. Ainda não vai ser a casa definitiva dela, né? Porque ela chegou num tamanho pequeno, que ela veio num tamanho pequeno. Vamos botar lá na mesa para a gente ver o... A reação dela. O tamanico dela. Ela é o tamanho quase de duas palmas, minha. Deixa ela, vamos deixar ela aqui, gente, ó. Eita, eita, eita. Olha. Olha isso aqui. Coisa linda, coisa linda. Sonho realizado, hein? É a dinossauro que faltava aqui, ó. A dinossauro que faltava, cara. Valeu, galera. Vamos falar mais sobre serpentes aqui no canal Aquarismo Jumbo. Fazendo um unboxing rápido aqui da Ravena. Chegou hoje aqui. Já chegou. Linda, 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 linda. Olha isso. E mansa, 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 mansa. Muito mansa. O meu amigo Simão, né? Obrigado, Simão, aí, pela atenção, pela pronta atenção aí. Galera do Reptário. Pô, foi nota 10 aí no atendimento. 10. É, eu não tenho o que falar nem de nenhum dos criatórios que eu comprei. Todos me atenderam muito bem na hora da compra. E eu vou te falar, galera do Reptário, realmente, eu já posso recomendar, já. Não só pelo atendimento, mas também pelo pós-venda. Tá sendo muito legal o acompanhamento aí full-time, né, de tudo que tá acontecendo aí. Beleza? Valeu, galera. Se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações, ó. Dá um like. Happy to neles, garoto. Ha, ha, ha.